Mãe Mirim, estamos aqui para dar algumas informações para a população a respeito da nossa situação hoje da Covid. Tivemos alguns aumentos de casos aqui na nossa cidade, então a gente está aqui junto com o secretário de saúde, o Hugo, e junto com o tenente Hamilton, onde a gente esteve conversando, tocando algumas ideias sobre algumas ações que devem ser feitas nos próximos dias. Então eu vou estar passando agora para o Hugo, para que o Hugo esteja passando os números para vocês. A Secretaria Municipal de Saúde vem tranquilizar a população nesse momento e informar que hoje nós teremos aí no nosso boletim diário um grande número de casos confirmados, porque nós abordamos uma população que é a população carcerária. A cidade do Mãe Mirim hoje é contemplada por um presídio regional, onde nós detectamos muitos casos suspeitos naquela unidade prisional e a nossa equipe de saúde prontamente está lá dentro da unidade, fazendo toda a triagem daquela população carcerária e até o presente momento muitos casos já foram confirmados por teste rápido. São 42 pessoas confirmadas, de um total de 72 presos já testados. É um quantitativo realmente significativo, mas o que a gente vem tranquilizar a sociedade é que a Secretaria de Saúde já disponibilizou profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem para fazer toda a triagem e acompanhamento de assistência em saúde dessa população carcerária que precisará ser assistida nos próximos dias e que necessita desse atendimento da Secretaria de Saúde. Mesmo não sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, esse atendimento, tendo em vista que a custódia pertence ao Estado, estamos atuando para minimizar os efeitos desses casos positivos assintomáticos e sintomáticos. Temos lá presos que no momento apresentam sintomas leves de síndrome gripal, mas que por teste rápido se confirmou para a Covid. No nosso boletim de hoje aparecerá muitos números, aparecerá muitos casos confirmados e casos suspeitos ainda e que nós estamos testando à medida do possível. Esse é um trabalho que vai se estender por todo o final de semana, adentrar a semana, porque temos muitos presos ali, mas que nós estamos prestando toda a assistência em saúde e realmente dando a condição de acompanhar esses presos. Não existe, nesse momento, nenhuma necessidade de alarde, porque esses presos estão internos, esses presos não necessitaram ainda de atendimento hospitalar e a nossa equipe de saúde está dentro do presídio, prestando toda a assistência possível. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que é uma situação pontual, é uma situação exclusiva daquela população carcerária. Então é importante ressaltar que, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde está prestando todo o atendimento em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente possa realmente dar condição e tratamento a essas pessoas lá dentro, com dignidade. Lembrando que são casos ainda brancos, não tem nenhuma gravada. Um primeiro positivo, que necessitou de atendimento hospitalar, já se encontra hospitalizado no Hospital César Leite de Manhoaçu. Então, realmente, nós precisamos apenas tranquilizar vocês, porque vocês vão ver aí no nosso boletim um grande número de casos suspeitos, investigados, notificados, e um grande número de casos confirmados, mas que é daquela unidade prisional. Essas pessoas estão lá dentro, elas estão há mais de três meses sem receber a visitação de seus familiares, que é um outro trabalho que a Secretaria de Saúde Municipal de Manhoa e Menino já vai começar a fazer também, que é abordar as famílias dessas pessoas para dar todo o tratamento, orientação e acompanhamento e monitoramento para a Covid. É, gostaria de falar também a respeito da fiscalização, né? Está sendo fiscalizado, sim. Infelizmente, nós temos mais comércio que fiscais, mas a gente já está dobrando a nossa fiscalização para que estejamos com uma eficaz maior na nossa fiscalização. Meu muito obrigado a todos e vamos vencer essa luta. Então, vamos lá.